Música Aqui quem vos fala é Fernando Anitelli E eu estou muito feliz de poder participar aqui desse festival Móveis com Vida 2011 Grupos de Belém do Pará, grupos aqui da região de Brasília, de Osasco, da Argentina Enfim, eu acho fabuloso essa oportunidade de troca E de compartilhar os conteúdos, as músicas todas Isso é fundamental A gente tem que descobrir como aprendizado do outro Onde a gente pode acertar, onde a gente pode melhorar E as coisas têm sido cada vez mais claras para todo mundo Quando você faz uma coisa de uma maneira colaborativa Ela se torna forte e coisas fantásticas surgem desse encontro Então é isso, um grande abraço para todos vocês E é isso, produzam com cultura Não fiquem imaginando que a coisa pode cair do céu Um produtor, uma rádio, não, não Façam saraus, façam a sua própria música A sua maneira de timbrar, de expressar, de pintar, de dançar É isso E a gente se encontra em breve Falou! A minha TV da 5 p.m. 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 De festa, de festa, de festa, funcionando quando precisei A notícia que esperava, consegui na madrugada No site, fake, blog, bota, log, me acessei Me mandou um cara, vou que não tirar a bunda do sofá Mas eu estou sozinho de maré, desci Se amanhã subir, eu vou me levantar Quero saber se é cabo, nem se minha assinatura vai mudar tudo que há em ti Triste, subido, seriado, um lugar do magoado, sem saber o que será de mim Ela não sabe quem eu sou, ela não fala minha língua Ela não sabe quem eu sou, ela não fala minha língua Ela não sabe quem eu sou, ela não fala minha língua Ela não sabe quem eu sou, ela não fala minha língua E quando as pessoas perguntam por que outras pessoas perguntam por que não Até por que não acredito, não acredito, não acredito, não acredito E a festa, o perjúrio, o minuto de silêncio e tanto reservado de mergulho, de anestesia O sistema nervoso e te acalma com a programação do dia Com a narrativa, a vida ingrata de quem acha que é notícia, de quem acha que é momento Na tua festa, quer ensinar a fazer comida um povo que não tem ovo na panela Senhoras e senhores, é necessário cada vez mais compreender a função dos meios de comunicação E simplesmente não nos deixar levar por tudo que derrubam sobre nós Com o passado remoto, mentira, conhecimento No passado remoto, perdi meu controle No passado remoto Era vida, preto e branco, quase nunca colorida Reprisando coisas que não fiz, finalmente se acabando Feito longa, feito cuta, quem termina com um final feliz Ela não sabe o que eu sou, ela não fala minha língua Ela não sabe quem eu sou, ela não fala minha língua Ela não sabe quem eu sou, ela não fala minha língua Ela não sabe quem eu sou, ela não fala minha língua Eu não sei se bem perdiu Eu não sei se bem perdiu